Que a primeira lição que aprendemos no tanque de Bethesda é que na verdade, queridos, muitos daqueles que estavam ali esperando a cura da sua enfermidade, estavam esperando a descida do anjo. Estavam esperando, queridos, o movimento das águas. E de repente aquele que tem poder de curar, aquele que tem nas mãos a autoridade de sarar, de ressuscitar mortos, se apresentou para eles. E eles nem perceberam que ele, o Cristo de Nazaré, estava ali no meio deles. Eles estavam apegados à lenda, eles estavam presos ali, confiando no movimento das águas. E esqueceram que Jesus estava no meio deles. Quantas vezes nós estamos no culto e esquecemos que Jesus está presente no ambiente. Nunca esqueça que Jesus está presente aonde estiverem dois ou três reunidos no nome dele. Primeira lição, não despreze a presença de Jesus. A segunda lição, meus amados, no tanque de Betesda, é que verdadeiramente as pessoas disputavam ao movimento das águas quem descia primeiro. Acredito que existia ali muito individualismo e muita competitividade. Será que é diferente dos dias de hoje? Será que é diferente dos dias odierno? Será que eu estou usando uma linguagem atual? Eles, eu creio que disputavam ombro a ombro quem mergulhava primeiro para receber a cura. Tanto é que aquele homem havia cerca de 38 anos. Não sei se os 38 anos ali na beira do tanque, porém 38 anos enfermo. O que eu vejo, queridos, e acredito que o Deus que você serve é um Deus que ensina através da sua palavra que os últimos serão os primeiros. É um Deus que ensina na sua palavra que o pequeno é considerado o grande. Que é um Deus que ensina na sua palavra que aquele que quiser ser senhor seja servo de todos. É um Deus que ensina na sua palavra que aqueles que são humilhados serão exaltados por Deus. Essa é a segunda lição que eu aprendo no tanque de Betézda. Que os últimos sempre serão os primeiros servindo a este Deus em espírito e em verdade. A terceira lição que eu aprendo no tanque de Betézda é que Deus sempre escolhe aqueles que o homem não dá nada. Deus sempre escolhe aqueles que são desprezados na sociedade atual. Quantos e quantos vieram do tráfico, vieram da prostituição, vieram das drogas, vieram do mundo do crime, vieram da sarjeita, eram desprezados, não tinham valor nenhum na sociedade. E Deus promoveu uma obra de restauração espiritual. Lapidou, limpou, restaurou, deu dignidade a essa pessoa e hoje essa pessoa é um autêntico servo de Deus. Observe que ali estava um homem, 38 anos. Ninguém dava nada, ninguém ajudava. O texto diz, ninguém me ajuda a descer no tanque. Quando a água é movimentada, vem outro e desce primeiro do que eu. Ou seja, ninguém ajudava, estava esquecido ali. Lembra de Davi? Davi era o menor. Acabaram-se os mancebos? Não, ainda falta o menor. Lembra de Gideão? Gideão disse, eu sou o menor. Lá da casa de Banassés. E Deus o usa Gideão. Moisés matou um homem, escondeu na areia. Deus levanta Moisés. Se você for olhar de maneira panorâmica a Bíblia, você vai ver. Elias não tem genealogia. Foi levantado como profeta do fogo e sacudiu a nação de Israel. Vamos para mais uma lição dentro do tanque de Betesda? A lição, a lição que eu quero trazer agora é que o tempo do homem não é o tempo de Deus. Aquele rapaz estava, ó, anos e anos esperando a vitória. Mas Deus já tinha traçado o seu destino. Deus já tinha preparado o seu futuro. É assim que o nosso Deus trabalha. É assim que o nosso Deus age. Não no meu tempo, não no teu tempo, mas no tempo determinado. E para encerrar o vídeo, eu quero trazer a última lição. A presença de Cristo nas nossas vidas faz a diferença. Faz a diferença. O homem estava esperando o anjo e Cristo apareceu. O homem estava esperando o movimento das águas e Jesus se apresentou. O homem estava esperando um milagre baseado em uma lenda que existia naquela época. E Jesus apareceu. Jesus se apresentou. A presença de Jesus faz diferenças em nossas vidas. Receba a presença de Jesus na tua alma. E Jesus foi fazendo o que chegamos a sua alma.